Boa tarde, para nós é um prazer estar aqui na Intersolar, uma feira de prestígio, de referência. A Clamper é uma empresa que tem 27 anos de mercado e faz especialista em dispositivos de proteção contra surtos e raios. Estamos aqui na feira para lançar soluções de proteção para o sistema fotovoltax. Para nós é um prazer enorme estar aqui, sobretudo que exportamos para mais de 27 países, uma empresa 100% brasileira que já vendeu mais de 30 mil produtos. Muito obrigada. Obrigada.